Eu quero ver todo mundo no céu e no chão Depois que eu te conheci fui mais feliz Você é exatamente o que eu sempre quis Ela se encaixa perfeitamente em mim O nosso quebra-cabeça teve fim Se meu sonho não me acorde Eu preciso flutuar Pois só quem sonha consegue alcançar Te rei o sol, te rei o mar Pra ganhar seu coração Você é raio de saudade Meteoro da paixão Explosão de sentimentos que eu não fui acreditar Ah, como é pouco poder te amar Depois que eu te conheci fui mais feliz Você é exatamente o que eu sempre quis Ela se encaixa perfeitamente em mim O nosso quebra-cabeça teve fim Se meu sonho não me acorde Eu preciso flutuar Pois só quem sonha consegue alcançar Te rei o sol, te rei o mar Pra ganhar seu coração Você é raio de saudade Meteoro da paixão Explosão de sentimentos que eu não fui acreditar Ah, como é pouco poder te amar Tão veloz Tão veloz quanto a luz Como é pouco poder te amar Ah, como é pouco poder te amar Ah, como é pouco poder te amar Você é raio de saudade Meteoro da paixão Explosão de sentimentos que eu não fui acreditar Ah, como é pouco poder te amar Ah, como é pouco poder te amar Valeu, gente!